Nos últimos 80 anos, a gente foi afastado da cozinha de várias formas. Uma das formas é, falando para a gente que cozinhar é difícil, e a indústria colocando um monte de coisas prontas e tal, e falando, nossa, você vai cozinhar? A gente faz a sopinha para você e para a sua família, a gente faz a pizza para você e para a sua família. Aí ficou aquela história assim, quem cozinha não lava a louça, como se fosse um trampo. Está muito inserido na gente essa ideia de cozinhar é um trabalho, e não é. Na verdade, faz parte da nossa rotina, da gente cuidar da gente mesmo.